Música Olha que loucura gente Olha que loucura isso aqui Olha isso como está a rua aqui Olha que loucura gente Olha que loucura gente Olha que loucura gente Olha que loucura gente Ele vai pra baixo Nossa Nossa Que loucura Nossa Olha que loucura gente 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 Olha que loucura Olha que loucura gente Não é fácil, é muito forte Olha lá do outro lado A rua inteira Olha a roda dessa rua Nossa Cara, olha que louco Olha a rua Olha como fica a rua Não dá nem pra ver mais um assalto Só o rago, olha como tá aqui Nossa Olha que doido Olha isso Olha que gostoso da ficadora Que não dá pra ver lá do outro lado Olha só Olha o vento como tá louco aqui ó Olha isso Essa árvore aqui o vento já quebrou uma vez Ela tá quebrada por causa do vento Olha isso Olha que quão que tá aí Olha que quão que tá aí Está causando alguns transtornos ali já. Olha o outro lado. Olha o outro lado. O outro lado está chegando aqui. Olha o quanto que está aqui. Olha o quanto que está aqui. Olha o quanto que está. Olha o quanto que está aqui. Olha o quanto que está aqui. E muito forte. Essa foi a chuva aqui a tarde em Umarama. Não está tão forte como estava antes. Mas mesmo assim, olha aí. Nossa, quase caí no buraco aqui. Olha que loucura. Olha a força da água. Olha aí. Olha o buíço. Caraca. Que botão de é essa? Aqui em cima das calçadas. Olha aí. Passando por cima da calçada. Quase também na casa do vizinho. Olha só. Agora está parando mais um pouco. Mesmo assim. Olha aqui. O vento aqui está forte. O vento está muito forte aqui. Por causa do vento, eu vou estar encerrando a gravação aqui. Está muito forte o vento. Eu vou ter que ir para dentro de casa. Está muito forte. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.